E aí, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço, o nosso desejo de uma quinta-feira cheia de paz e alegria para você. Pois é, hoje estamos aqui recebendo o Daniel Queiroga. Daniel é uma figura extraordinária, nascido ali na Lagoinha e vem agora lançar um livro, sempre foi da associação, que sempre cuidou, que sempre cuidou dos problemas da Lagoinha, que são muitos, né? E agora o Daniel está aí lançando um livro sobre a Lagoinha, uma coisa fantástica, maravilhosa, Daniel. Você fez um trabalho que acho que ninguém nunca fez em Belo Horizonte. É um livro diferente, sabe, Nascir? Bom dia, ouvintes, né? Nascir, é um trabalho que durou sete anos de pesquisa para a gente coletar o máximo de informações, para a gente poder contar 308 histórias diferentes. Cada uma das ruas que existem, existiram na Lagoinha, tem uma história. E o que eu tentei trazer para esse livro foi essa história, né? Pois é, a gente sabe que a Lagoinha tem uma história muito interessante, que praticamente o nome Lagoinha é por causa de uma lagoa que tinha no Rio Arrudas, que fazia um remanso ali, perto de onde é o túnel, né? Exatamente. O Rio Arrudas entrava ali, né? Fazia uma lagoa. E eu lembro que tinha um amigo meu, vários amigos meus que eram da Lagoinha, e que foram da pedreira para a do Lopes. O Chuchu, que foi, que ajudou a fundar a primeira escola de samba de Belo Horizonte, e que trabalhou na pedreira cortando pedra, naquela época com marreta, né? Você batia pedra com cunha, né? Marreta, essas coisas todas. Ele trabalhou na pedreira durante muitos anos. E o só Amâncio Moreira, que depois também foi funcionar na prefeitura, e ele dizia o seguinte, que no domingo eles paravam, não tinha serviço na pedreira, né? Tinha o dia da folga, e eles vinham pescar cascudo na Lagoinha. Então você vê como é que eram as coisas, né? Eles saíam de lá, já tinham um grupo de casas ao lado da pedreira, né? Sim. Da pedreira, que ganhou o nome de pedreira para a do Lopes, né? Que você vai explicar por quê. E aí eles iam lá na Lagoinha para pescar, né? Então a gente sabe que a origem do nome Lagoinha veio daí, né? É isso? Na Lagoinha, isso. E tinha outros lagos também, sabe, Ciro? A gente tinha aí umas seis, sete lagos, que todos eram remansos, como você bem colocou. Porque ali, se pensar, a gente está num lugar baixo da cidade, entre montanhas, né? E tinha os rios passavam ali, e a água ficava empoçada com a época de chuva. E aí esses alagadiços foram dando o nome à Lagoinha. Mas eu vi também uma história interessante, que tem gente que diz que... Há relatos, né? De que houve um padre, chamado Manuel da Silva Lagoinha, que colonizou, morou ali na época antes do Arraial. Sim. E alguns atribuem a ele o nome Lagoinha, mas eu fico com a história das lagoas, porque elas existiram. É, porque, inclusive, as pessoas que trabalhavam na construção da capital, os operários, né? Prova que o grande empreiteiro que construiu Belo Horizonte ficava ali na região, que é a chamada Casa do Conde, né? Conde Santa Marinha, né? Isso. Então, ele era o empreiteiro, morava naquela casa maravilhosa que foi construída ali, que ele tinha ali o escritório dele, né? Isso. E ali era praticamente o que nós chamamos de, quando você vai fazer uma construção, você faz ali o pátio de construção, né? Onde você coloca material, tem o pessoal, né? Essas coisas todas, né? E, naturalmente, os operários que trabalhavam na capital, né? Que vieram de vários lugares trabalhar, né? Sim. Então, eles iam no final de semana para Lagoinha pescar. Pescar, né? Pescaria, assim, a Lagoinha tem essa origem, né? Desses imigrantes. E você falou do Conde Santa Marinha, eu lembrei do outro, né? Um outro consultor muito importante, que é o Padro Lopes. O Padro Lopes, né? Isso, pouca gente conhece a história dele. Ele nasceu no Pará, veio construir Belo Horizonte, ficou muito rico com as construções, depois cursou direito. Cursou direito e depois se elegeu deputado e foi governador de Minas. É mesmo, é? Governador de Minas. Governador de Minas. Foi um período de interino, né? Sim. Substituindo um governador que tinha, acho que tinha falecido ou... É do Pará, ele veio do Pará. É. Ah, pois é. Aí eu vou dizer aqui de um fato que aconteceu muito interessante, que o irmão do Tancredo Neves, o irmão do Tancredo Neves, Otávio de Almeida Neves, foi prefeito de São João do Rei, numa época em que eu fui lá, foi justamente quando nós fomos inaugurar o Museu Ferroviário, que é aquele trem que corre entre São João do Rei e Tiradentes. E o prefeito da cidade era o Otávio de Almeida Neves, irmão do Tancredo, e recebeu o Francelino Pereira, naquela época, que era o governador de Minas. Eu falei assim, governador, eu vi esse papo entre eles. Governador, o senhor não fica insatisfeito de chamar o senhor de governador do Piauí, porque Minas foi governada por um governador que nasceu no Pará. Deve ser o Prado Lopes. Com certeza. O Prado Lopes. E ele, assim, depois que inaugurou a cidade, ele ganhou a concessão para explorar a pedreira da aviação, na Lagoinha, que depois ela foi rebatizada de Pedreira Prado Lopes. E ele tinha, ele chegou a ter um escritório na Rua Itapcirica e outro na Praça Vagimelo. Ele chegou a ter, né, que ele vendia, comercializava as pedras e fazia obras, né. Mas ele ingressou na política, foi governador de Minas por um breve período, e tem uma rua, rua, inclusive, lá na região da Lagoinha, mais precisamente na fronteira do Santo André com o Bonfim, e atrás da Caixa d'Água. Sim. Chama a Rua Prado Lopes, homenageando a ele. É, a rua eu não conheço, não. A Caixa d'Água ali, a região eu conheço, né. Fica atrás da Caixa d'Água. A Caixa d'Água. Então, a gente passa muito pouco, né. A gente passa na Praça XV, né. Na Praça XV, a gente passa muito na Praça XV ali, né. E a Praça XV, para mim, foi um grande descobrimento desse livro, que eu retrato a história e o significado, os nomes, né. E Praça XV, é 15 de junho, e homenageia o dia que se decidiu tirar a capital de Ouro Preto. Quer dizer, não é o 15 de novembro. Não. A gente acha que é 15 de novembro. Por causa da programação da República. Isso. Inclusive, o Plínio Barreto, saudoso Plínio Barreto, escreve que é 15 de novembro no livro dele, mas ele se equivocou. E que é interessante que a Lagoinha tem umas praças e ruas que vão homenagear pessoas e datas que marcam esse processo, todo esse processo de saída da capital de Ouro Preto até a inauguração de Belo Horizonte, que é a Praça XII, que é o antigo ponto final do ônibus, é 12 de dezembro. Daniel, eu não sei se você, você que se aprofundou no bairro da Lagoinha, porque é um bairro seu e você se interessou. Oxalá que outras pessoas que nasceram em outras regiões da cidade tivessem o mesmo interesse de fazer um trabalho tão apurado como você fez nesse livro. Mostra o livro, por favor. O livro é grande e, olha, esse é o livro que o Daniel escreveu sobre a Lagoinha. É uma coisa fantástica. Você vai ver aí, você vai ver inclusive as casas, como é que fala, os projetos das ruas, do bairro em si. É, o projeto inclusive de arruamento da região. Nós temos aí os projetos de arruamento da região da Lagoinha, que é um negócio assim fantástico, maravilhoso. E eu sempre gosto de contar, a gente gosta da história da cidade e eu sempre conto uma história o seguinte, que o bairro da Lagoinha, eu acho até que nós cometemos um pecado. O primeiro pecado foi dizer que a cidade estava pronta dentro da Avenida do Contorno. Concordo. Então, parece que era uma coisa assim inatingível. Você não podia mudar nada daquilo que foi feito. Prova que as ruas nunca têm sequência. Você sai, por exemplo, da rua Rio de Janeiro. Ela não tem sequência na floresta. Tem sequência com outro nome. A rua Rio de Janeiro vira Varginha. É, vira Varginha. A rua da Bahia, quando ela chega lá no Santo Antônio, lá na esquina com o contorno, ela vira carangola. Carangola. Quer dizer, e outra coisa, e diminuem também a largura da rua, porque as ruas são de 21 metros. Sim, sim. Largas, bonitas. Hoje, quando eu vejo esse pessoal diminuindo rua aqui em Belo Horizonte hoje, diminuindo rua, fazendo aqueles, diminuindo rua, diminuindo esquina, né? Parece que nós temos aí um Ministério Público aí e tal, etc., que exige que se faça isso, se faça aquilo. Mas nós estamos diminuindo as ruas que eram fantásticas, maravilhosas, não é não? É, e eu acho que essas ruas largas de Belo Horizonte, elas tinham essa função para caminhar, né? Ela nunca foi pensada para o carro, a cidade. E quando ela foi construída, eles no máximo tinham uma charrete. Mas mesmo assim, você presta bem atenção, quando ela foi construída, o carro estava começando. Só que, você imagina, eles pensaram no Afonso Pena de não sei quantos metros. 45. 45 metros, né? A Avenida Amazonas, então as avenidas largas. Eles tiveram uma visão do futuro muito grande. Prova que a cidade está aí suportando esse tráfico imenso que nós vivemos. Agora, só que tem que ir fora da Avenida do Contorno, eles esqueceram de dar sequência, não? Sim, sim. E assim, eu acho que eles imaginavam que ali seriam mais chacras, mais uma zona mais rural. Mas só que, muitos, assim, até o caso do meu tataravô, ele nunca conseguiu comprar um imóvel dentro do Contorno. Só que os imigrantes, os mais pobres, só podiam adquirir propriedade fora do Contorno. É verdade. Então, grande parte da população, você pega na década de 20, 60% da população de Belo Horizonte vivia nessa região, Lagoinha e Floresta. É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta, mas antes eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de luz, você sabe aquela dorzinha urinar? Aquela sensação de queimação e ardor? Ah, você cura tudo isso com pílulas de luz, são antissépticas das vias urinárias. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta com o Daniel Queiroga, que escreveu um livro fantástico sobre a Lagoinha. Onde esse livro está havendo? Porque eu sei que tem muita gente que vai querer comprar esse livro. Ele é uma verdadeira história de uma região de Belo Horizonte muito importante. Isso, esse livro está sendo vendido na loja chamada Made in BH, que é uma loja que só trata, só vende coisas sobre Belo Horizonte e ela fica ali no Mercado Novo, no segundo andar do Mercado Novo e vocês podem comprar tanto lá na loja. O Mercado Novo é o Mercado Alogar e Maciel. Isso, Alogar e Maciel. E a loja funciona de quarta a domingo ou você pode comprar pelo site. Eu vou até te sugerir, se talvez você deixar esse livro também, num lugar muito famoso da cidade, que é o Café Nice, que é muito importante, né? Deixar porque é um lugar que o povo tem acesso muito grande também, né? Sim. É um negócio impressionante. E aí está lá, você pode comprar também pela internet, eles têm um site, www.medinbh.com.br. É um livro vendido a 50 reais, é um preço bastante acessível. Ô Daniel, eu imagino, eu imagino que o nosso primeiro cemitério foi atrás da Igreja da Boa Viagem. Sim. Porque era tradição daquela época que os cemitérios ficavam atrás das igrejas. Isso. Era assim, Ouro Preto, Sabará. Aliás, nós éramos de Sabará. Sabará foi desapropriada para a construção da cidade. E, naturalmente, o cemitério teve que ser transposto lá do local ali onde tem hoje a nossa Catedral da Boa Viagem para o local onde está o cemitério do Bofim. Isso. Durante a construção, ele ocupou aquele quarteirão da Rio de Janeiro com tamoios, onde hoje ali tem um banco. Banco Mercantil. Banco Mercantil. E ali foi o pronto-socorro também, teve um pronto-socorro ali do lado e tal. Funcionou, sim, mas durante poucos meses funcionou ali e o cemitério do Bofim foi inaugurado no dia 8 de fevereiro de 1897, uns 11 meses antes de inaugurar a capital. E aí ele foi o único da cidade até a década de 40 a ser. Então, assim, todo mundo da cidade, rico, pobre, imigrante ou não, era enterrado ali. E esse cemitério, ele foi muito importante para o desenvolvimento da região da Alameda. E muito grande, inclusive, o cemitério imenso, com vários quarteirões. São 54 quarteirões. 54 quarteirões. Eu acho ele interessantíssimo, assim, porque ele tem os quadrantes, tipo, dentro da Avenida do Contorno e a Alameda Central dele está em perfeito alinhamento à Avenida Bias Fortes. Se a gente pudesse sair voando, a gente chegaria lá no Palácio da Liberdade. Eu até gosto de brincar que, acho que o Arão Reis, quando pensou essa localização para o cemitério, ele queria que o governador nunca se esquecesse que um dia ele ia morrer. E tem uma outra coisa muito interessante que eu falo da Rua Bonfim. E você explicou, tem uma explicação para o nome Bonfim, porque o início não era cemitério do Bonfim. Não. O início era cemitério municipal. E a Rua Bonfim homenageava, homenageia o município de Bonfim, Minas Gerais. E eu acho que por duas razões o cemitério ganhou esse nome Bonfim na década de 30. Ou seja, tanto pela devoção ao senhor do Bonfim de alguns construtores de túmulos do cemitério, também pela influência da rua, que era o caminho para o cemitério. É muito interessante falar um pouco da Rua Bonfim, porque eu cheguei a conviver muitos anos na Rua Bonfim, primeiro pela localização da Rádio Tatiaia. Lembro do Bonde Bonfim. Cheguei a ir ao cemitério Bonfim de Bonde, menino, garoto, eu fui. E lembro também que a Rua Bonfim, olha para você ver como é que está o problema dos italianos na região, porque as casas de mármore que faziam muito serviço para o cemitério de Bonfim, ficou uma só hoje, que é o Zimão Natale. Ficou lá na praça do cemitério. Isso, no final da rua. Mas antes tinha os Botaro, tinha uma série de... Ficava no comecinho da rua. No comecinho da rua. Tinha o pessoal da sanfona, do violão, os carpele, os brande, que depois tiveram a fábrica de massa e etc. Mas tem uma coisa da Rua Bonfim, uma particularidade que pouca gente sabe. Até hoje, a Rua Bonfim, eu cobro isso de todos os prefeitos, a Rua Bonfim até hoje não tem uma rede de água pluvial. Não tem. Quando chove muito, ela vira um rio. Ela vira um rio. A Rua Bonfim não tem ainda uma rede pluvial. Nenhum prefeito se preocupou em colocar só num pedacinho da rua. Acho que da Rua Itatiá para baixo. Tem. Da Rua Itatiá para baixo tem. Mas o resto não tem. Eu sei que tem muita gente que, durante essa chuva, a água entra dentro de casa. O pessoal que mora na parte de baixo da Rua Bonfim. A laga. Agora, a Rua Bonfim também é interessante, porque ela é uma das primeiras ruas da cidade. É. E ali, também uma das primeiras construções de Belo Horizonte foi feita na Rua Bonfim. É verdade. E tinha uma pensão ali de muitos imigrantes, que o meu tataravô morou lá. O meu avô também era italiano, veio para o Brasil para trabalhar na cidade e foi morar na Lagoinha. Aí, meu tataravô, depois, ele teve um comércio de secos e molhados no Rua Bonfim, número 28. Até no livro eu ponho a foto, que também, desse imóvel que existiu, que foi onde minha avó, minhas tias-avós nasceram. E, assim, a Rua Bonfim tinha muito italiano no passado e hoje sobe a família. Eu vou contar uma história muito interessante. O meu sogro, ele veio muito menino de Pará de Minas para Belo Horizonte trabalhar e chegou aqui e tal e fez vários tipos de serviço. Foi trabalhar em padaria, se tornou padeiro. E as padarias, naquela época, eram poucas. E as padarias eram grandiosas, porque elas tinham não sei quantas carroças para entregar pão, né? E eles trabalhavam. Leite, carroça de leite. O leite chegava na estação, você tinha que levar os vidrozinhos. Inclusive, tinha uma música que falava que a mulher do leiteiro sofre mais porque tem que lavar as vasilhas de leite e tal, aquele negócio todo. E tal, e ali tinha que o leite tampar a vasilha e tal. Isso aí era as carroças de leite, né? E diz que a funerária da cidade era a funerária com a cavalo. E tinha aqueles cavalos bonitos. Quando era uma mulher, uma moça que morria, era tudo branco, inclusive o cavalo branco, aquele negócio todo e tal. E aí, e o pessoal que trabalhava com as carroças de leite, carroça de pão, etc., a funerária sempre fazia um leilão de cavalo e eles pegavam aqueles cavalos, que eram um cavalo bonito, muito bem cuidado, né? Que andava pouco. Então, ele disse que ia buscar o leite na Praça da Estação, subia a Avenida Santos do Monte, que era a Avenida do Comércio na época, subia e o cavalo não aceitava, tinha que ir no cemitério do Bonfim. Ele descia por ali, atravessava tudo, ia lá na porta do cemitério do Bonfim, aí você via. Aí ele podia fazer a entrega, a entrega do leite dele. Isso é legal demais. O cavalo não aceitava. Óbvio, você vê que coisa interessante, né? É, e é uma rua, assim, muito legal isso, né? Essa história. Depois eu fiquei sabendo que teve uns bondes de funerária durante um tempo. Você, não sei se você chegou a colocar aí o futebol da Lagoinha, não, né? Você não falou do futebol da Lagoinha, não? Eu cito em alguns lugares, especificamente em duas, dois imóveis da Rua Itapcirica, onde foram sede de dois clubes, né? O Terrestre e o Fluminense. O Terrestre, eu lembro da sede do Terrestre, ali na virada da Rua Itapcirica, né? Isso, isso. E tinha um campo, o campo de futebol, onde é o Senai, era o campo de futebol do Terrestre, né? Eu falo isso. Mas o Terrestre, Brasil, teve Brasil, né? Fluminense, Fluminense, eu lembro da sede do Fluminense. O Fluminense, que teve sede ali, depois foi ali onde era a Casa da Loba, depois foi ali para a Dalberto Ferraz, com Antônio Carlos, né? Que foi demolido na duplicação. Era uma sede bonita. Lindíssima. A sede Fluminense. Mas assim, tem pouco registro do futebol na Lagoinha. Eu cito alguma coisa no livro. Eu lembro que o nosso, você falou dele aí, o Plínio Barreto, né? O Plínio Barreto viu o futebol da Lagoinha, né? Já era na Toro Lima, era da Lagoinha. Isso. Um grande locutor esportivo que nós tivemos em Minas Gerais, e foi sempre da Rádio Confidência, uma figura extraordinária, eu conheci muito o Jair, morreu há pouco tempo, e a família era da Lagoinha. E os clubes da Lagoinha, naquela época, disputavam o campeonato com Cruzeiro, Atlético e América. Só que tem com Atlético, América, Cruzeiro e América, foram se profissionalizando e o outro não. Eles não. Eu acho que sim, eu acho que um grande prejuízo para os clubes da Lagoinha foi a chegada do Senai, porque eles perderam o local de treinamento. É verdade, é. Então, assim, o Guarani da Lagoinha, que era o time do Plínio, que torcia para o Guarani, chegou a ganhar do Atlético Mineiro por 2x1 lá no campo, onde é o Senai, em 1933. Esse é um registro que eu lembro de ler no livro do Plínio. Mas, assim, é uma informação que está muito espalhada, assim. É, e outra coisa, né? O Juscelino, ao criar, ao construir a Avenida Antônio Carlos, ele fissurou um pouquinho a região da Lagoinha, né? Ele quis embelezar, né? Era um campo ali, era um campo meio... Era meio feio, assim. É, devia ser na beira de um córrego, né? Exatamente. Num pântano, né? Naquela época, né? Que na década de 30 era bastante mal cheiroso. É verdade. Eu achei uns jornais da década de 30 que os moradores reclamavam desse cheiro, porque o Correio da Lagoinha nunca teve muita... Que é onde é o pastor Antônio Carlos, nunca teve muito volume de água. Talvez por isso que alagava, né? Não tinha muita vazão. É. E aí, quando o bairro foi ficando muitas pessoas morando, né? O pessoal jogava o esgoto. O esgoto, né? As primeiras redes de esgoto deviam ir para o córrego, né? Isso. Aí, por isso que fizeram... Ninguém tinha a consciência que tem hoje, né? De fazer estação de tratamento de esgoto, essas coisas todas, né? Tanto assim que o nome original da Avenida Antônio Carlos era Avenida Sanitária. Sanitária. Isso. Depois ela ganhou o nome de Avenida Pedro I. Pedro I. Pedro I. E depois ganhou a Avenida Pampulha e depois o presidente Antônio Carlos. É, que foi uma homenagem a ontem, que no caso foi o governador de Minas. Governador de Minas. Que na época se chamava presidente do Estado e não governador. É o nome. É interessante isso. Pois é. Agora, eu fico... Nosso tempo está quase acabando, mas só para dizer, quais são a Lagoinha... Eu sempre falo, quando nasci na Nova Esperança, que é a extensão da Lagoinha. Sim. O Santo André é a extensão da Lagoinha. O Senhor Boa Jesus é a extensão da Lagoinha. Mas a Lagoinha mesmo que você tem no livro, onde ela está? Então, eu estabeleci um perímetro que compreende nove bairros, que é um fragmento de parte dessa região que era na época do Arraial, era muito maior. Na época do Arraial, ela ia da Praça da Estação até a Pedreira Prado Lopes. Mas, assim, eu peguei o território vivido no presente, que são nove bairros. É o bairro Bonfim, Lagoinha, uma parte do Colégio Batista, do Santo André, do São Cristóvão, a Pedreira Prado Lopes, o Carlos Prats, o Senhor dos Passos e um pedacinho do centro. Essa é a região de hoje. Agora, a gente pode falar da grande Lagoinha, que envolve o Bom Jesus. Pois é. Mas nós temos que fazer um outro programa para falar sobre a Lagoinha outra vez. Porque esse acabou. Vamos lá. Eu quero te agradecer. Obrigado, Assi. Sempre um prazer estar com você. E lembrar que vocês adquiram o livro lá no Mercado Novo da Lagoa Aramaciel, lá no segundo andar, né? Isso. Segundo andar. Então, está lá o livro da Lagoinha, o Daniel Queiroga. Essa grande figura. Um abraço para você. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.